Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio muito especial de O Nosso Mundinho. Bom, hoje estamos aqui, como vocês podem ver, no episódio de número 50. Bom, é uma grande felicidade pra mim conseguir fazer 50 episódios de uma série, sendo que o meu canal estava parado há um bom tempo e eu comecei com essa série na volta, e ela vem dar do certo até hoje. Uhuuu! No fundo do coração eu tô muito feliz, muito obrigado. Muito obrigado. Enfim, hoje eu decidi que eu quero trollar o Derechinho, porque é o seguinte, ele tá muito sem vergonha pro Mogos, ele tá me enchendo o saco. Então, vamos preparar uma trollagem pra ele, vamos chamar ele e vamos zoar ele. Bom, antes eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Essa semana saiu no canal o vídeo de uma farm de madeira. Bom, é uma farm bem boa, por sinal. O último vídeo é o episódio 49, então vocês podem passar aí pra ver. E nesse tempo eu já farmei, eu já farmei mais do que isso. Eu farmei uns 11 packs de madeira já na mão, e no machado vinha a madeira descascada. Então, eu ainda não precisei. Então, se você tiver precisando de uma farm de madeira FK e boa, recomendo essa daqui. Eu também trouxe o beacon pra cá, pra ficar perto aqui da farm, né, pra ficar bom. E por último, mas não menos importante, eu comecei a fazer uns testes aqui na decoração. Mas, eu quero deixar bem claro, não é a definitiva. Eu vou mudar muita coisa, eu só tô testando pra trazer um vídeo sobre. O meu plano inicial foi fazer tipo uma caverna aqui, e uma descida pra lá começar a colocar grama. Eu sei, tá muito exagerado, tá estranho, eu vou mudar. Enfim, aqui eu fiz a descida, aqui eu quero colocar umas águas, umas vinhas, parecer fazer uma mina. E aqui eu queria fazer o chão de grama, porque eu gostei. E também, eu gostaria de fazer alguma construção legal aqui pra vocês. Enfim, vamos vendo isso com o tempo, né, por agora já tá bom. A minha ideia de trollagem pro Deletinho é a seguinte. Eu vou fazer um buraco gigantesco pra ele, e ele vai cair no buraco. É basicamente isso. Falando assim, chega a ser um pouco estranho, né. Mas quando vocês verem, vai fazer mais sentido. Bom, eu acredito que a maioria de vocês sabem, que quando você coloca um gravel... Cadê, ó, tem gravel ali, ó. Quando você coloca um gravel, ele cai no chão, igual areia. Isso é uma coisa bem legal, né. Então, como ele tem gravidade, dá pra eu fazer alguma coisa que quando eu passar por cima, caia a todos. Eu quero fazer isso com o Delet, mas tem um problema. Eu vou ter que descer lá, e eu só tenho 10 foguetes. Então eu vou... Ó, que sorte. Por algum motivo, eu tenho uma Shooker Box que eu esqueci de guardar quando eu tava arrumando o meu inventário. Então, eu vou encher ela de gravel pra fazer a trollagem com o Delet. Vem em mim, vem em mim. Isso mesmo, corre. Pode correr. Eu vou, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Agora. Ó, 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 ó. Agora vai ser bem ali, ó. Não, olha. Ah, quer saber? Vai. Não chega. Morreu, boa. Mas então, eu vou pegar um pouco de gravel aqui e um pouco mais pros outros lugares, porque aqui já tá ficando sem. E daí, a gente vai começar a planejar uma trollagem bem legal pro Delet. Eu acho que eu vou inventar alguma desculpa falando que eu preciso pegar algum item que eu não peguei pra gravar, ou que eu queria começar o vídeo em um lugar diferente. Eu não sei, mas eu sei que eu quero trollar ele. Ah, aproveitando aqui também a oportunidade, eu queria pedir uma seguinte coisa pra vocês nesse vídeo. Eu não quero comentário, eu não quero que compartilhe, não precisa se inscrever se você não é inscrito. Eu só quero que você deixe o seu like. É isso, só isso que eu quero. Eu quero que esse vídeo tenha muito like pra comemorar os 50 episódios. Então, vamos ver se a gente bate a meta de 5 mil likes. É uma meta bem grande, faz tempo que a gente não pega esse número de likes, mas vamos tentar hoje, porque é um vídeo especial, tá bom? Conto com vocês. Terminamos de pegar as gravel. Agora, pra reparar nossa pá, eu vou deixar ela na segunda mão e vou quebrando os quartz. A XP aqui, ele vai dar pra gente, vai reparar toda a armadura que a gente perdeu de dano contra o Ghast, e ainda vai ajudar a reparar a nossa armadura, a pá e até a picareta em si. Deixa eu ver se eu acho mais um pouquinho de quartz aqui. Opa! Olha como é rápido, já tá quase reparado. Ah, aproveitando, né? A gente conseguiu isso tanto de gravel. Vai ser bem mais do que o suficiente, a gente pode até usar em algum projeto futuro do canal, né? Quem sabe? Tadinho dele isolado ali. Ah, ali, ó. Pronto, achei mais quartos. Ó, terminei de reparar e olha como ela já tá quase cheia. Enfim, já temos os vídeos que a gente precisa pra trollagem, então vamos voltar pra casa e começar a planejar a zoeirinha com o TheLat. Pronto, estamos em casa, finalmente. Ah, aproveitando, eu aproveitei, e entre o último episódio esse, e eu rodei algumas leves farms aqui no canal. Bom, eu formei madeira como eu mostrei pra vocês, eu esquentei bastante pedra com a fornalha industrial, tanto que, ó, tá acabando nossas cabostões, eu vou ter que pegar mais, não acredito. Ou não, acho que nesse projeto eu vou acabar pegando, já que dá quebrar muita pedra, né? E também, eu rodei um pouquinho a farm de pesca, mas não muito. Ó, eu rodei um pouquinho a farm de pesca, mas acho que ela não deu nada muito interessante. Deu algumas name tags que são boas, um arco até que ok, né? Mas nada muito especial. Ó, deu remendo aqui no arco, seria legal ter remendo no nosso, né? Mas eu acho que não dá pra ter dura... Ah, dá sim. Pra juntar, se eu tiver esse arco, foi útil aqui nessa pesca, hein? Tem alguma bigorna aqui? Não, vamos lá em casa. Pronto, agora temos um arco com remendo. Legal, foi bom, foi bom, valeu a pena. Agora temos outro problema, aonde que eu vou fazer a trollagem pro deletinho? Vou escolher um lugar, calma aí. Pronto, ó, eu vim aqui pra onde que é a nossa vila antiga, ó, cadê, ó? Nossa vila antiga tá aqui, e esse é o portal do Nether que a gente sempre usa pra... Ou vim pra vila antiga que a gente nunca vem, mas sim pra ir pra nossa mob farm. Eu acho que aqui é um lugar bom pra gente fazer a trollagem. Então, eu vou começar a cavar tudo aqui. Vou cavar uma área de cinco blocos, ó. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Pro lado aqui eu não preciso, porque ele nunca vem pro lado. Vou cavar até isso aqui. E aqui atrás eu vou tampar, pra não ter chance dele vir pra cá. Pronto. Ó, assim tá bom, hein? Hum, tipo até aqui, ó. Ó, eu acho que eu vou fazer a trollagem nesse tamanho aqui. A minha ideia é o seguinte, quando a gente sair do portal, eu fazer o delet fazer alguma coisa, que eu pise uma placa de pressão aqui, que quebre a tocha, que vai segurar tudo e vai quebrar. Não deu pra entender? Não, não tem problema. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Ó, eu vou colocar algum sistema de redstone aqui, que quando eu pressionar, vai cair tudo, o chão e o delet vai cair. Então, eu vou ver se tem algum pistão por aqui. Senão, eu crafito um, né? Eu não acredito. Eu vou ter que minerar um ferro. Ah, aquele elefeito de um bloco de ferro. Uma curiosidade legal, é que essa farm aqui que eu vou roubar um bloco de ferro, eu fiz ela no exato dia que eu gravei pela primeira vez com o Gui. Foi o primeiro vídeo que eu gravei com ele. Interessante, né? Bom, a minha ideia é a seguinte, eu vou colocar aqui um pistão, ó. Colocar um pistão aqui, colocar uma terra aqui pra disfarçar, botar uma alavanca aqui pra ativar ele, deixar ele ativado. A partir do momento que a gente ativar ele, eu vou começar a colocar placas. E uma placa vai sustentar outra. Ó, então imagina que tem várias placas apoiadas só nessa daqui. Na hora que eu fizer isso, quebra e cai tudo. Bom, vai funcionar assim mais ou menos o meu sistema, ok? Agora, basicamente, o que a gente tem que fazer é quebrar. Então, vamos começar a quebrar tudo. Hoje eu dei uma alterada aqui no nosso altar dos inscritos. Bom, os inscritos que mais comentam no canal continua sendo a Brenda e o Rafa Tintin. Obrigado aos dois. E as pessoas que são membros há mais tempo ainda é o REE Games e o Todoroki Shows. Também obrigado aos dois. E a gente só tem um membro esmeralda atualmente, que é o Beto Barbosa. Então, se alguém quiser virar, vira membro, hein? Enfim, vamos pro livrinho, que hoje tem bastante coisa, já que é um vídeo especial. Bom, na parte dos inscritos, que tem esse ursinho médico bem fofo, eu coloquei o Killer007GT, o Manu Sensei, o Infamous Biel, o JV Gamer, o Alex Games, a Dayane Dayane, o Alnete, o Rafael Pinheiro, o Bruna Silva, o Isaac S. Costa, o Natan, o Roblox Player 12, o Polar Frenético, o Art Decoff, 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 não sei. O Beto na área, o Marlon Lucas, o Luquista, o Hiroshi Yasuo, o Pudim Gamer e a Bruna Sereno. Obrigado por serem inscritos e comentarem nos vídeos sempre. Eu escolhi vocês. E se você quer pra ser, comentem no vídeo também, beleza? Já na parte dos membros, que eu fiz uma baleia aqui bem fofinha, que é a água, que é a baleia, que é a minha saída, enfim, eu coloquei o TrifelhoróisBR, o Arthur, o Zac Neves, o Rodrigo Melha, que ele é membro há um mês também, muito obrigado, o Márcio Castro, o Joãozinho, a Adriana Mendes, o Zoeira Total, o Ghost Dark, o Magrind DCM, o Lex, o Lex, o Lex Tex, acho que é Lex Tex, que fala, não sei, que é membro ferro, muito obrigado, os Guri Gameplay, que é membro ouro, muito obrigado mesmo. Também coloquei o Rafael Bernardo, o Ziluminati, o Leandro Gomes, o Madara, o Mauro Noda, que também é membro há um mês, obrigado, o Shazam YT, o Jorge, o Manuel, que também é membro há um mês, o João Pedro, e o Carmo Souza, que também é membro há um mês. Também coloquei o Guilherme Oliveira, o Júlio Free Fire, o Hitor BR, o Minato Gamer, mais um Minato Gamer, legal, dois Minato Gamers, mas esse Minato Gamer é membro ouro, muito obrigado. E também eu coloquei o Beto Barbosa, que virou membro Esmeralda, muito obrigado, maninho, se você quiser gravar comigo ou algo do tipo, só entra lá no Discord do canal e me chamar, que é uma das vantagens do membro Esmeralda, e por hoje foi isso, eu quis colocar muita pessoa, tanto membro quanto inscrito, por causa que hoje era um vídeo especial pra vocês, no episódio 50. Por falar nisso, está acabando o número de membros pra colocar, então quem quiser virar membro, virar membro aí, é só desconto, pô, que a gente vai estar te colocando, beleza? E também quem quiser comentar no vídeo, quem não puder virar membro, comenta aí que eu vou estar te colocando, beleza? Tá bom, se passou um bom tempo, rolou umas timelapse até, até entrei com outra conta aqui, minha mozão trouxe aqui, fez o beacon aqui pra ficar mais rápido, já tirou, já fez tudo, passou algumas horas. Bom, nessa quebradinha, a gente chegou a tudo isso de itens, tem até uma pedra ali, isso aqui, não sei porquê, acho que era porque tava no portal. Bom, deixa eu ver qual coordenada a gente chegou. O portal está inicialmente, na altura, 68, vamos ver qual que tá aqui embaixo. Aqui é a 34, então a gente desceu 34 blocos. Ó, a minha armadura é boa, vamos ver quanto de dano eu levo. Espero que eu não morra. Não morre, não morre, não morre. A minha armadura é bem boa, eu perdi 3 coração, mas a armadura do delete não tem peso pena. A armadura do delete não tem peso pena, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uns tapinhas nele na hora de entrar só pra zoar, ele não vai achar que eu tô brincando, que nem sempre, e daí eu vou matar ele, entendeu? Acho que vocês entenderam, né? Ah, e o melhor, eu vou fazer ele aí mesmo pegar os itens dele. Bom, agora aqui não é uma coisa tão difícil, eu só tenho que ir espalhando placas a partir dessa placa inicial. Por incrível que pareça, essa é a parte mais fácil dessa trollagem de hoje. Bom, e conforme a gente já for colocando os blocos, eu posso ir espalhando o cascalho pra ter que comandar aqui como chão, né? Alguns de vocês podem pensar o seguinte, nossa, mas se você tá colocando o cascalho tão diferente aqui na grama, vai ficar muito óbvio, o delete vai se tocar na hora, essa é a ideia. Mas, eu vou disfarçar um pouquinho ainda, porque eu sou legal. O delete, eu vou ser bem sincero contigo, o delete é burro. Tá, acho que aqui já é o suficiente, deixa eu só dar um pulinho aqui embaixo pra ver como que ficou. Mano do céu, olha isso. Ai, bate, vai cair aqui, pô, que morrer. Sabe outra coisa que eu posso fazer? Eu vou pôr tocha aqui em tudo, pra ele não ter como colocar água. Na real, ele até tem como colocar água, mas vai ser muito difícil pra ele colocar bloco, porque ele vai ter que mirar certinho na tocha. E o delete não tem um reflexo muito rápido, então vai ser uma vantagem pra gente isso. Tá, eu lembrei que a gente tinha pego uns carvões aqui, já vim aqui e peguei eles, beleza? Ó, tem bastante pedra aqui, vou levar depois pra casa. Pronto, bastante tocha. Pronto, ó, eu espalhei tocha aqui em tudo, assim, quando ele cair, não vai ter nenhum perigo dele conseguir colocar bloco aqui embaixo. Ó, 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 pra quem tivesse dúvida, quando cair a placa vai acontecer isso, o bloco vai sumir lá embaixo na tocha. Bom, a trollagem tá pronta, agora só basta a gente chamar o delete, então, vamos lá, vai. Delete, uuuu, tá as vacas e cogumelos aqui, véi? Onde você arrumou essas vacas? É, vaca e cogumelos normal, quando ela leva um raio, ela fica assim, da hora, né? E você fez isso com o tridente? Fiz? Lembra que a gente fez o tridente junto? Ah, não, fiz com o apu... Ô, delete, sabe uma coisa legal que aconteceu ontem, mano? Tipo, ontem é, eu vim com a mozão aqui pra arrumar os baús, né, pá, normal, você pode ver que tem até mais organização aqui, porque tem muito item agora, né? agora até achei os baús, né? Daí, tipo, sabe o que a gente pensou em fazer? A gente pensou em fazer uma decoração de Halloween no mapa, você pode ver, até que tem umas linhas aqui que eu peguei lá na mina abandonada, só que tem mais coisas, sabia? Você quer ver? Fala aí, fala aí, aqui fora, vem cá ver. Ah, massa. Ó, mas teve que fazer, teve que usar a cabeça de creeper, tá ligado? Pra fazer esse bagulho aqui, daí eu tive que ir lá na farm de creeper charge, de esperar chover, pra tirar o bagulho, colocar name tag, estourar outro creeper. Você tem farm de creeper charge? Tem, só que eu não vou muito lá, porque demora pra chover com os trovão, né? Daí eu fiquei, eu fiquei tipo, quase uma hora aqui jogando no mapa, não, umas duas horas, eu aproveitei e fiz. Ó, tem decoração pra tudo aqui agora de Halloween. Ó, tem, olha aqui, olha o fantasminho aqui, você vai gostar. Pode deixar aberto agora. Que massa, sim, ó, tem uma fogueirinha ali, ó, tem um montão de coisinha legal. Tá bonito pra caralho seu mapa, véi, tá simples, mas tá muito mais bonito que ele. É de Halloween, galera. O que que vai fazer hoje aí, LG? Calma aí, já fala, deixa eu começar o vídeo, eu tô te falando do vídeo, tá? Fica paradão aí. Tá. Isso aqui é essa mania de ficar, ó, escondendo os bagudinhos. Ah, é legal. Fala, galera, beleza? E eu sou o Luiz, e serem bem-vindos a mais um episódio de O Nosso Mundinho. E hoje é um episódio muito especial, é o episódio de número 50, tu acredita, Delechinha? 50? Sério mesmo? Sim, sim mesmo, episódio de 50, cara. Pior que eu nem, pior que eu nem me liguei, véi. E aí, você fez alguma coisa especial para o vídeo de hoje? Pior que eu não fiz muita coisa não, tipo, lembro que no último episódio, tem umas coisas que eu fiz aqui para mim, véi. O que você fez? Eu usei sua forma de XP, LG, você vai cabrava comigo. Ah, não vou ficar não, mas você não vai elogiar a decoração do Halloween, não? Eu vi, eu achei muito bonitinho, inclusive, peraí. Olha aqui o fantasminho aqui, voando. Eu gostei desse fantasminho aqui, ficou mó legalzinho por causa da boquinha dele, tá ligado? Ficou fofo, foi com banner, é bom trabalho fazer banner, cara. Mas então, o que você fez aí de especial? Não, então, eu estava usando sua forma de XP porque eu fiz uma armadura OP aqui para mim, LG. O que? Mas você usou a forma de XP de Cacto lá? É, eu usei aquela que você pega XP instantâneo, tá ligado? Ah, nossa, aquela forma demora para funcionar, malditinho. Deixa eu ver se sua armadura ficou boa pelo menos, vai. Não, mas aquele dia você estava FK no mapa, tá ligado? Então, tipo, ó, se diga aí. Ah, tô ligado, deixa eu ver. Tu botou, maldição do desaparecimento? Deixa eu ver a armadura, dá licença. Quanto tempo você gastou fazendo isso, Dolete? Ah, foi meia hora, malmeno, uma hora e meia, sei lá. Ah, não foi tanto tempo, né? Tá até de boa. Então, eu pensei que você estava comendo, você pediu não sei o que lá no iHood lá, tá ligado? Você demorou mó cota, mano, por que que no mapa eu jogando? Ih, acontece bastante, né? Ó, tá, Delete, sabe o que a gente vai fazer hoje, mano? Fala aí, LGzinho. A gente vai fazer uma farm de Wither Boss. Quê? Como assim, brincadeira, não tem como, eu vou te contar quando a gente for fazer no vídeo, o que a gente vai fazer. Mas antes, Delete, a gente tem que passar lá na Mob Farm. Pera aí, deixa eu tentar adivinhar então, pela decoração do vídeo, que a gente vai fazer alguma coisa com o Halloween, sei lá. Tá, 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 tá descobrindo, tá descobrindo. Farm de abóbora, né? É o gostosuras ou travessuras, não, é o gostosuras ou travessuras. Mas antes, eu não sei se você está com bastante foguete de Elytra, mas os meus estão acabando. Então, a gente pode passar na Mob Farm rapidão lá, para pegar um pouquinho de pólvora. Vamos lá, vamos lá, eu estou sem foguete aqui, Elytra. Então, nós vai ter que ir lá. Vamos lá então. Vamos lá então, vai, vai, vai. Matos no Visão e Delete. Ai, meu Deus. Por que eles estão deslumando o portal? Calma que eu dou conta, calma que eu dou conta, Elytra. Tomara que quebre sua armadura. Estou indo de Adderpill, estou com medo de morrer aqui. Qual é a boa dessa armadura aí? Por que você fez ela com esse bagulho, cara? Esse bagulho some quando tu morre? Ué, estava lá no baú, fiz para trolar mesmo, não é meu mesmo as armaduras? Deixa eu ver essa bota aí, e ver se você colocou os bagulhos legais nela. Ah, está da hora. Nossa, botou até remendo, louco, vai. Dá minha bota, e aí, fi. Depois, só quando você merece, até de castigo agora. Ó, Delete, vê esse maior que eu dou dano. Para, Alex, caralho. Para, velho, eu vou morrer aqui, mano. Quando de vida você está? Estou com metade da vida. Metade da vida? Para, velho. Cadê você, Delete, vem? Caralho, é que eu estou sem o highlighter, né? Ah, mas você é muito enrolado. Eu estava indo no dia do Underpill, mas Underpill, você está com umas três Underpill, você já quase morre, velho. É? E cadê a sua botinha, Delete? Cadê a sua botinha, Delete? Sim, Ô, Alex, vai terminar na farm de coisa? Vou cair. Minha armadura, Alex. O que? O que tem? A maldição lá, velho. Nossa, mano, ainda que nasci aqui na terra de aranha, velho. Vê se minha armadura está lá. Sobrou a bota e o capacete, que você botou outro encantamento nada a ver. Nossa, Alex, a armadura tinha maldição dos espaços, velho. Ah, não fica bravo, velho, tem essa matrilhazinha. Vê, mano, eu fiz a armadura mó massa pra mim, velho, coloquei os remenos, coloquei proteção, tudo certinho, tu vai lá e... Mas quando tu me trola, tu não fica bravo, né? É, mas é frescuro isso aí, velho. Por quê? Senão alguém toma brincadeirinha? Agora eu vou ter que andar tudo isso aqui de novo, velho. É, mas só que tem armadura, eu vou ter que coisar, mano. Nossa, velho. Quem quer coisar? Vai ser bingado? Você faz eu ficar com maior raiva aqui, ficar xingando o povo. Vai, pede like, vai, bobão, pede like. É, mas caro, agora eu tô até com vergonha de ficar xingando aí, e os outros ficarem vendo como que é. Mas sério, o LG é chato, hein? O LG é chato, tem que fazer essas graças aí, velho. Ó, vamos bater recorde de like pra comemorar o episódio 50, e a noite, falou, e tchau. Segunda vez, velho. Segunda vez. Vai ter morto também. Tchau.